Olá galera, partindo hoje da Roma, próximo destino é Itália. Temos que passar 4 dias na capital da Itália e estou muito empolgado com isso. Saindo agora de Hamburgo e vou até o aeroporto. São 3 horas de voo, nós organizamos até Roma e vai ser bem bacana. Está 15 graus aqui em Hamburgo, mas Roma está bem mais quente, por volta de 23, 24 graus. Então vai ser o clima perfeito para a viagem e vamos lá! Bom, finalmente chegamos no aeroporto de Hamburgo. E do sítio de Hamburgo para cá são mais ou menos 40 minutos de metro rapidinho. Já passei pela segurança e agora tenho meu portão que está variado. Eu estou atrasado. E depois daqui é só Roma. Vamos lá? Cheguei em Roma, no aeroporto de filme China. Viagem super tranquila e calma. E já comprei meu Rome Pass e agora tenho acesso a todo o transporte de Roma. E estou indo pegar o trem FL1 para ir para Tuscolana e fazer o check-in no hotel. E depois sair para dar um rolê pela cidade. Ok, chegamos em Roma. Já fiz o check-in no hotel. Já coloquei um short porque deve estar fazendo 32 graus de quente pra caramba. E almocei porque também estava morrendo de fome, obviamente. Já são duas horas, três horas, três e meia da tarde. E estamos indo para o Vaticano dar aquela palavrinha com o seu Francisco Papa. E está me esperando por lá e eu estou indo para lá agora. Vamos lá? Vamos? Vamos? Chegamos! Cheguei. Existem duas formas de chegar aqui de metrô. Pegando a linha A. Você tem a estação Flamini. E que sai aqui nessa praça que tem o portão Papal. E que você vai caminhando. E como era originalmente a forma correta de chegar no Vaticano. Porque a praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro foram construídas para que você não conseguisse vê-las antes de chegar mesmo na praça e ter aquela visão incrível. Existe uma outra estação que você consegue chegar. Que agora eu esqueci o nome. Mas você sai direto na praça de São Pedro e é muito mais fácil chegar através dessa forma. Só que você perde o portão Papal. Você perde essa praça. E você perde tudo que tem no meio do caminho. Que é muito bacana os corredores. E eu vou mostrar todos esses corredores. E agora vou mostrar a praça do portão Papal que eu estou aqui agora. Obviamente que sempre está muito cheio aqui. Sempre tem muita gente. O Papa não está aqui agora quando eu estou visitando. Ele está na Coreia do Sul fazendo uma visita. Mas é óbvio que sempre tem muita gente. E a outra coisa sobre o metrô de Roma é que é muito fácil de se usar. Só tem duas linhas. A e B. É bem diferente de outros lugares do mundo que tem milhões de linhas. E é bem mais complicado de se achar. Mas aqui é muito, muito fácil de se achar. E as estações têm escrito quais são os pontos turísticos. Então tem dizendo onde é que é a Praça de São Pedro. Onde é que é aqui o Portão Papal. A Fontana de Trevi. O Coliseu. Enfim. Muito, muito fácil de se achar aqui. E agora em frente até a Praça de São Pedro e a Basílica de São Pedro. Só para variar um pouquinho eu me perdi. Como sempre. Mas toda perda é recompensada com lugares incríveis. Então na verdade eu não estava indo para a Praça de São Pedro nem para o Vaticano. Eu estava indo em direção a Piazza Navona. Em direção ao Panteão. Enfim. Eu achei vários lugares incríveis. E agora estou cruzando uma ponte sensacional aqui em Roma. E a caminho do Castelo de Santo Ângelo e depois da Basílica. O clima está incrível. As pessoas são incríveis. E já pedi instrução para um monte de gente. Todos são extremamente gentis. Enfim. Está muito bacana. E a cidade é simplesmente incrível como vocês podem ver. Depois de alguns percalços no caminho. E de me perder. Para variar. Castelo de Santo Ângelo atrás de mim. E ali. No fundo. Vaticano. Praça de São Pedro. Basílica de São Pedro. Agora não me perco mais. Eu estou vendo. E estou indo para lá. E chegamos no Vaticano. Caraca. Isso aqui não é brincadeira. É gigantesco. A igreja católica com certeza está sabendo fazer bom uso dos milhões ao longo de séculos e séculos. Ali atrás tem a Casa Papal. Aqui tem as... O grande portão do Vaticano. E aqui atrás a maior igreja católica do mundo. A Basílica de São Pedro. É simplesmente gigante e inacreditável. Aqui no meio tem um obelisco. Do Vaticano. E é realmente... Inacreditável o tamanho disso aqui. Absurdo. E... Já são seis horas da noite. É... Não sei se eu já conseguiria entrar na Basílica hoje. No museu e na Capela Assistida eu sei que não vou. Porque hoje é domingo. E é fechado os domingos. Porque geralmente tem uma Missa Papal aqui. Mas hoje não tem Missa Papal. Porque o Papa já está na Coreia do Sul. Como eu disse. É... Então eu vou tentar entrar na Basílica ainda hoje. Dar uma olhada por lá. Dizem que a gigante demora um certo tempo. Mas... Vamos tentar. Agora sim, de pertinho. Basílica de São Pedro. Praça de São Pedro. O Obelisco do Vaticano. E como vocês podem ver hoje... Como vocês podem ver hoje está bem tranquilo. Não tem tanta gente assim. E... Dá pra andar tranquilamente. Provavelmente porque... O Papa não está aqui. Então fica mais fácil. Mas... Dá uma... Uma passeada. E agora vamos tentar entrar lá... Na Basílica. E vocês vão junto comigo. Vamos lá? Tchau. 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 que eu comi, e eu achei o preço bem bacana, foi 10 euros esse prato de macarrão, um macarronada bem típica daqui, e a conta toda deu 14 euros com vinho, água e o macarrão, então eu acho que compensa bastante, eu vou colocar o link no post com o endereço do Mascheroni, enfim, dei mais uma voltinha na Piazza Navona no finalzinho do dia pra ver como é que era de noite, muita gente, então assim, se você tá preocupado que tem que voltar cedo ou alguma coisa assim, não fique, as pessoas ficam lá até 9, 10, 11 horas da noite tranquilamente, dei uma passada rápida no Coliseu, voltando pra casa, também tava cheio de gente às 10 horas da noite, então sempre pode passar lá que sempre vai ter gente, e agora é descansar, amanhã, novo dia, mais aventuras e mais vídeos, até mais, tchau!